Ready, Orton! Dei as podfidas de Ebrose Dei as podfidas Antônio Cesaro Dei as podfidas a Roman Reigns Começa! Olha a briga Lá vai! Que briga é essa? O Diebrose tá batendo no Randy Orton! Cesaro batendo em Randy Orton! Lá vai! Que briga! Randy Orton batendo em Cesario O Roman Reigns foi ajudar o Cesario E leva um chute do Cesario E lá vai o Diebrose O Diebrose vai pegar o Cesario Deu um DDT! E lá vai o Roman Reigns Nossa! Randy Orton pulou em cima E lá vai o Cesario pegou ele Nossa! Eu sei nem o que que tá acontecendo O Cesario deu um DDT no Randy Orton E Diebrose tá pegando ali o Roman Reigns E... Nossa! Que que é isso? Tô me atrapalhando ali E o Randy Orton dá vários chutes no Cesario O Roman Reigns joga o Diebrose no chão E eles dois vão se enfrentar o Roman Reigns e Diebrose Nossa! Me confundi em Randy Orton Tô se enfrentando ali na... Também o Diebrose aí Pegando o Nosso e deram um golpe no irmão E o Cesario e o Roman Reigns foram puxando E lá vai o Cesario deu um chute no Roman Reigns O Diebrose pegou Mas fez uma revira Fez um golpe de desistência mas não deu certo E eles impediram Randy Orton fica dando chute no Cesario Diebrose bate em Roman Reigns E... Vão ficando nisso Eles... Tão fazendo várias brigas E o Diebrose quase deu um soco no Randy Orton E o Cesario... Nossa! Deu um soco no Randy Orton Vai jogar... Vai jogar em cima do Roman Reigns Mas não deu certo e leva o soco E o Cesario... O Randy Orton vai lá e dá um chute no Cesario Roman Reigns preparando o soco E o juiz entra na frente Que que é isso juiz hein? Que que é isso? E lá vai o Roman Reigns É um soco aí no Cesario E o Randy Orton lá Olha lá tem uma contagem Enquanto os outros ali estão tretando Ali fui até dois E lá olha lá vai... E lá vai o Diebrose Jogou o Cesario para as cordas Braço de ferro E o juiz tá dormindo E o Diebrose impede a contagem E lá vai o Cesario O Cesario pegou o D-Ambrose E o Randy Orton e o Roman Reigns Tá se levantando aí pra pegar E ali tá tendo uma contagem E é muita briga E não sabe o que fazer Dá uma briga e tudo E lá vai o Randy Orton Consegue dar um dedo até aí Em cima do Cesario E lá tem contagem O Diebrose impede O Roman Reigns pega o Diebrose E também vários socos rolando aí Olha que golpe do Roman Reigns Foi revirado E ali tá Lá até tendo uma contagem Mano que que é isso? Que que é isso? E lá vai o Cesario atrapalha tudo E o Diebrose vai pegar Randy Orton aí pegou no jeito E lá vai E a contagem Não deu certo O juiz tá muito atrapalhado Que que é isso hein Juiz Juiz ao dedo pra câmera Mas o Diebrose dá um soco aí no Cesario E o Randy Orton dá um super chute aí né Na cabeça do Cesario Mano o Cesario vai pegar o Diebrose E o Roman Reigns tá lá Deitado junto com o Randy Orton Roman Reigns se levanta Pega o Randy Orton Vai fazer a contagem Tchu E foi até dois E lá vai Cesario foi pras cordas Pegou o Eric E o Juiz Que que foi isso? Super chute do Cesario Vai ver o Roman Reigns Tá pegando Tá pegando E desviou Será que eles vão pegar? Cesario errou o chute É o Ó O Randy Orton errou o chute O Cesario já virou E o Diebrose ali deu um braço de ferro E aí tá ali tá deitado Vai subir Os três estão ali no chão Foi pras cordas muito alto Que louco Que louco Deu um pulo Mas levou um soco dentro do rádio E lá vai Ele pisou na barriga ali O Randy Orton pisou na barriga do Cesario O Randy Orton vai pegar o Cesario E ali Não tá tendo a contagem Não deu certo O Randy Orton Faz um espinho em cima do Randy Orton E lá vai o Cesario Cesario O Cesario tá se preparando Tá tendo o contrário E ele pisa Nas costas E o Diebrose lá tá morto no chão E o Cesario vai atrás do Randy Orton O Randy Orton vai atrás do Diebrose Diebrose lá morto Pulou das cordas né E derrou Levou um soco E tá caído no chão ali O Randy Orton também muito fraco E ali o Randy Orton e o Cesario Tão brigando ali Randy Orton dando quebra as costelas E o Randy Orton deu um super soco ali E o Diebrose finalmente tá conseguindo Se levantar né E o que que é isso O que que aconteceu Lá vai lá Tá dando vários brilhos aí ó Vai juiz 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 Conta juiz Nossa DTT Randy Orton ali né Ali foi até tio Juiz 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 tá desligado hein Vamos lá Um Mas o Diebrose Pai de a contagem O Diebrose foi pras cordas E o Cesario tá brigando ali Mas o Randy Orton Neutralizer E ali né Ele tá tendo várias brigas E o Romainz O Romainz O Romainz Tô 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 O Diebrose Tão tentando muito Romainz Tão tentando muito O Romainz um levantando muito Vamos lá Tão tentando muito E o Cesario tá ajudando lá o Romainz, enquanto o Diembrus vai bater no rei de Horton E vai fazer um espinho no Diembrus Os dois tão mortos no chão, só a dupla estão prevalecendo E apenas o Cesario, e ali tá tendo contagem Mas o Cesario vai lá e pede, Romainz também foi lá batendo o Cesario Mas errou, e ali tá tendo confusão, hein Confusão demais, olha, vai, 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 deu rolamento aí, né E ali foi pras cordas, mais duas vezes o Diembrus Dessa vez ele não vai errar, juiz, vai lá juiz One, two, three, não, não deu three, desculpa aí galera, foi um erro meu E o Diembrus vai pular nas cordas, sim, mano, o Red Horton O que foi isso? Lá vai ter uma contagem, mas não Lá vai ele, Cesario Nove minutos, vai ter que acabar, vai ter que acabar, vai ter que acabar Vamos, vai, 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 vai Vai ter que fazer Segura, Red Segura Não Vai terminar Carrocel 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 Vai dar dez, vai dar dez minutos Arqueiou ali, olha Foi ali, deu um soco ali, o arqueio, a câmera não conseguiu gravar, né Então ali deu um bugzinho No Rommel também, no Rommel também No Rommel também Que que é isso, girls Que que é isso Vai para a contagem aí One, two, three, acaba essa luta Já acabou a luta, Cesario Tá indo a confusão Acabou ou não acabou a luta? Eu não ouvi direito o juiz, hein Não ouvi direito o juiz, será que Acho que ainda não acabou, hein Eu ouvi errado, desculpa, galera Vai, vai Eita DdT Ali tá tendo confusão Cesario tá lá paradão Ih, vai ter que acabar, vai ter que acabar Será que vai acabar? Jogou um em cima do outro, será James Vai ter que acabar, James Você vai acabar Juiz One One, two, three Agora sim acabou Acabou O vencedor James O vencedor dos quatro fatalities E lá vai ele, vamos querer pegar o James Nossa Acabou